Bom, gente, naquela tentativa de classificar os eventos, de expor os eventos traumáticos da época da Guerra Fria, eu falo da questão da Revolução Cubana, de 1959, que levou ao poder o Fidel Castro e todo o seu grupo, o grupo ligado a Che Guevara, Raul Castro, esse grupo que conseguiu tomar o poder de Fulgência Batista em 1959. Mas, como todas as aulas, nós falamos dos antecedentes, eu quero comentar com vocês o seguinte, Cuba, na verdade, é uma ilha no Caribe, próximo do México, próximo dos Estados Unidos, é uma ilha importante, com uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes. Essa ilha foi colonizada pelos espanhóis e foi um dos países que mais tardiamente conseguiu sua independência. A colonização espanhola na região estava ligada à criação de gado, estava ligada à exploração do tabaco, à produção do tabaco, da cana-de-açúcar, está certo? E, na verdade, a independência veio depois de uma guerra entre os Estados Unidos e o Império Espanhol, chamada Guerra Hispano-Americana de 1898. Quando houve a guerra, Cuba teve sua independência, mas a independência é um pouco maquiada, porque, na verdade, alguns autores dizem que Cuba, ao invés de virar um país soberano, virou uma espécie de protetorado estadunidense, uma vez que, na própria constituição do país, existiu uma emenda, chamada Emenda Platt, que permitia aos Estados Unidos intervir na ilha todas as vezes que houvesse ameaça contra a sua vontade, contra os seus interesses, interesses dos Estados Unidos. Pois é, então, assim, a partir de 1902 até 1959, vigoraram os governos pró-Estados Unidos. E Cuba era uma sociedade, um país com sérios problemas ligados à terra, à educação, à saúde, onde a miséria reinava, era um país bem complicado mesmo. É nesse contexto que nós temos lá, no início dos anos 50, em 1953, um episódio chamado Quartel de Moncada, quando tentaram os comunistas, os nacionalistas, eles tentaram tomar o poder das mãos de Fulgência e Batista, mas deu errado, inclusive o Fidel Castro foi preso, posteriormente exilado no México. Mas em 1956, eles retornam à ilha de Cuba e iniciam a guerrilha numa região chamada de Sierra Maestra. Era uma guerrilha de floresta, onde um grupo reduzido de homens, gradativamente foram tomando postos, tomando postos de controle do governo de Fulgência e Batista, angariando apoio de parte da população, conseguindo armas, até que em 1959, o governo de Fulgência e Batista é deposto, Fidel Castro sobe ao poder. Mas olha só, no mundo, eu estou falando no mundo da Guerra Fria, durante a doutrina Truman, um governo nacionalista numa ilha, ele era um perigo para os Estados Unidos. Naquele momento, os Estados Unidos teriam a intenção de diminuir a influência desse governo, e o Fidel Castro, sabendo que não teria outra saída, ele vai gradativamente se aproximar da União Soviética, arquirrival dos Estados Unidos nesse processo. Bom, veja só o que acontece. Esta aproximação com a União Soviética gera uma desconfiança dos Estados Unidos em plena Guerra Fria e ocorre um evento bem interessante. Em 1961, dissidentes cubanos tentam retomar a ilha com o apoio da CIA e da Marinha dos Estados Unidos. É o chamado episódio da Bahia dos Porcos. Esse episódio aqui, ele dá errado. Ou seja, os dissidentes treinados, armados, pagos e transportados pelos Estados Unidos, não conseguem retomar o controle do país. Então, posteriormente, ou seja, um ano depois, há a crise dos mísseis. Foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Por quê? Um avião espião dos Estados Unidos, um avião U-2, ou U-2, descobre bases de lançamento de mísseis em Cuba apontadas para os Estados Unidos, colocando os Estados Unidos numa rota de alcance dos mísseis soviéticos. Então, naquele momento, o mundo quase descâmbra para a Terceira Guerra Mundial. Esta crise dos mísseis produz um aumento de tensão tamanho que o mundo, de fato, pensou que haveria uma Terceira Guerra Mundial. Bom, quando já não tinha mais perspectivas de acordo, os Estados Unidos e a União Soviética entram em acordo, a base de mísseis em Cuba, ela não é efetivada, os Estados Unidos tiram a base de mísseis lá na Turquia, eles chegam àquele acordo chamado de coexistência pacífica. Coexistência pacífica. É interessante, não é? Pacífica, porque essa coexistência, na verdade, eles chegaram à conclusão que uma guerra entre os dois, as duas superpotências, seria um holocausto. Então, ninguém sobreviveria. Então, eles passariam a se respeitar mutuamente. Então, para evitar que o governo de Cuba se deslanchasse, os Estados Unidos fez um bloqueio, Cuba se alinhou mais e mais à União Soviética, a União Soviética passou a patrocinar o governo de Fidel Castro, e durante os anos que se seguem, os anos 60, os anos 70, e até o final dos anos 90, a União Soviética patrocina uma série de ações, comprando produtos de Cuba, fornecendo materiais à Cuba, e Cuba, de fato, se deslancha, se tornando uma espécie de ícone das esquerdas latino-americanas. No final da década de 80, início da década de 90, a União Soviética entra em processo de decadência, em 91, ela se extingue, sem o apoio da União Soviética, Cuba entra numa crise econômica que se alastra até hoje. Mas ela se mantém socialista, naquele regime de partido único, a questão da propriedade privada, que só é permitida aos estrangeiros. Então, quantas atualidades? A gente já viu. O que levou Cuba a se alinhar à União Soviética? A proximidade com os Estados Unidos e a época da Guerra Fria. Em 2007, o grande líder de Cuba, o Fidel Castro, adoece, e ele continua doente até hoje, em 2014, ele continua doente, ele adoece, se afasta, o irmão dele, chamado Raul Castro, assume o poder, está até hoje no poder, e Cuba passa por um processo de transição. Eu estou gravando essa aula, agora em dezembro de 2014, e hoje, olhando aí os sites de informação, os Estados Unidos começam a sinalizar uma aproximação com Cuba. Já houve, inclusive, troca de prisioneiros. Então, o bloqueio estadunidense, o bloqueio comercial estadunidense, que dura desde 1962, pode estar prestes a acabar. A base de Guantanamo, que os Estados Unidos mantêm na ilha de Cuba, é outro problema. E o futuro dessa ilha, ninguém sabe, né? Então, assim, quem é Cuba? É uma ilha no Caribe, governada pela família Castro, desde 1959, que adota um regime semelhante ao regime socialista dos anos 60, 70, 80. Qual é o futuro dessa ilha? Ninguém sabe, ela está passando por um processo de transição. Inclusive, o governo brasileiro construiu, através da Odebrecht, um porto lá em Cuba, em Mariel. Então, assim, é um país que está em processo de abertura econômica, de abertura política, é gradativo. Então, tudo que acontecer aí durante esse ano, é bom que vocês estejam antenados, é bom que vocês estejam preocupados, porque um pré-universitário, ele tem que estar atento, ele tem que estar atento às transformações geopolíticas que ocorrem no mundo. E a ilha de Cuba é um desses remanescentes da Guerra Fria. Um abraço e até a próxima.